Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no meu Instagram, que é o SolimPDN. Hoje eu vou pra minha primeira consulta na obstetra. Dependendo do parto que eu escolher, vai ser essa própria médica que vai fazer meu parto. Eu não sei se eu quero normal, não sei se eu quero cesárea. Se eu quiser cesárea vai ser essa própria médica, mas assim, não sei, gente, não sei. Essa ativa ainda. E é isso, gente. Agora eu tô esperando minha mãe chegar onde ela precisa chegar, né? Que ela tá indo pra Taquara. Aí quando eu chegar na Taquara eu vou sair daqui também. Ela vai comigo. Na minha primeira consulta eu não quero ir sozinha, gente. Sou péssima saindo pra lugares sozinha. E eu acho que minha mãe juntava pra tirar mais dúvidas, lembrar mais coisas. Eu tava cheia de perguntas na cabeça e do nada sumiu. Agora eu esqueci a maioria. Mas aí eu tô levando aqui todos os meus exames, ó. Os exames já que eu fiz. O fator do meu sangue, né? Que é o positivo. Tô levando o meu preventivo. Tô levando minha carteira de vacinação. Já pra, sabe, ajudar o lado dela. Porque ela vai fazer bastante perguntas. Mas é isso, gente. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Então, assim, eu vou bem aproveitar isso aqui. Vou fazer umas anotações. Apesar de a gente não ter a única, não saber ainda o tempo de gravidez, nada disso. Vou botar no cartão que a gente já adianta. Tá. Cartãozinho de pré-natal. Tá? Tá. Olha o outro cartão. Rosa? Ai, meu Deus. Cartão? Atrás, rosa. Dourado. A outra tá aí. Doida pra rosa. Ver rosa em todo lugar. Ah, porque a menina é, eu já tenho um netinho. Doricose normal. Não tem anemia. Sífilis negativo e O positivo. Repartite B e C. 1. E o exame de, não, negativo. Que susto. Negativo. O Béola, você já tem antipófilos. Só vacina, né? Ou deve. Hum. Pode ser doença ou vacina. Ou vacina. E não tem doença. Tireóide normal. Então, vamos te pedir a outra, tá? Tá. Não vou preencher nada aqui, porque a gente não tem certeza ainda do tempo. Hum. Tá? Toda consultinha, para seu cartão. Precisa da cardeneta de vacinação? Sabe o que acontece? Você não tem um anticorpo. Olha o problema. Você não tem um anticorpo para ver se você vacina para a gente ver. Aham. Muitas vezes você pode ter feito e não converteu. Tá. O que precisa, independente do esse anticorpo, é DPPA, mas não só depende de 20 semanas. E a H1 já pode fazer. Tá. Mas é melhor, de repente, eu fazer esse anti-HBS para mim, porque... Ah, eu já peço para você fazer um monte de uma vez para eu ficar. Vai e volta para o curso de saúde, entendeu? Só fala que não tem doença. Não fala do anticorpo para a gente ver. Problema em tomar na escala? Café? Então, não tem problema se não for em exagero, né? É tomar um copinho de café no dia, não tem problema. Eu não gosto de tomar café no dia, a gente toma café no dia inteiro. Ah, não, eu não sou muito chagada. Só? Só. E aí, se eu estiver com essa outra pronta, e com o anti-HBS, já pode marcar para a gente começar aí, bonitinho. Tá, meu Deus. Terminamos a primeira consulta. Minha mãe me deixou com raiva, ela não pode me deixar com raiva. Nem pode me bater, pode me bater, não. Saímos da primeira... Da primeira consulta, né? Só que esse mês não, né? Mês que vem a gente já vai voltar. Porque a gente não sabe quantas semanas a gente tá, né? Então, a gente, falando como se a senhora estivesse gravido também. Mas eu não sei quantas semanas eu tô. Ela pediu outra pra daqui a 10 dias. Isso eu não vou contar cada segundo, né? Se não é 10 dias. Vou contar. Mas, aí ela passou outro, foi o exame de sangue, né? Né? É. Outro exame de sangue. Não, vacina? Não, foi exame. Aí depois ela já começa bem assim, bem rapidinho. Então, essa vai ser a minha doutora que eu irei fazer meu parte se eu fizesse as áreas. Mas eu tô pensando, hein? Estou pensando ainda. A gente tava vendo a fralda RN. Eu já quero sair comprando pra fazer estoque. Aí olha quanto é que tá a fralda RN. Tá vendo? Ah, de 36, ó. De 36 unidades. Eu tava vendo no Mercado Livre que tava... Que tava 140 reais com 144 fraldas, né? E aqui sai mais barato. Saiu 97 reais. Então, ó. 36 unidades. Saiu 24,49. Enfim. Um monte de coisa aqui. Ai, já tô pirando nesse negocinho. Acabamos de chegar no Mercado. Ó. O Hugo tá pegando água com gás. E é isso. Agora vou pegar algumas coisinhas mais saudáveis. Vou nem olhar porque ele tá pegando o que eu não posso comer. Tô pegando biscoito ali. Gente, acho que tô chocada. A cara do Hugo. De poder comprar as coisas do Dave. Só que não. Brincadeira, né, amor? Estou muito feliz. Muito obrigada. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tava... Eu mostrei pra vocês. Eu mostrei. Tava 24 reais. Tá? Essa coisa eu achei super barata. Aí agora eu vou levar duas. Porque eu sou bem dessas. Porque eu já quero sair montando. Entendeu? Porque eu não vou ser dessas... Mães que saem, tipo, pedindo... Enxoval e marca, sabe? Eu acho que tá nas condições da pessoa. O que ela quiser me dar, sabe? Então eu vou levar duas. Pra o Deus. Esse é esse aí nascido. E está 20 reais. Ai, felicidade. Deixa eu ver a validade dela. Olha, gente. O vencimento. Mês 7 de 2021. E aqui está. Mês 3? 2. Aqui? 3. 3 de 2021. Vai ser em 2020. Então não tem nem problema. Então bora. Feliz. Não é coisinha de neném. Agora, gente. Eu só tenho olhos pra isso daqui. Olha, amor. Quanto é que é? 15,90. Só um negocinho. Olha, gente. Doida pra comprar esses negocinhos assim, ó. Só que eu quero comprar mamãe e bebê. Mas esse aqui a gente ainda ganha. Fralda também, mas... Ai, estou contente com as minhas fraldinhas. Agora, temos que pegar açúcar. Arroz e peijão tem. Tem que pegar açúcar. Olha, gente. Pegamos nugget. Linguiça toscana. Carreca. Bisteca. Suína. Tem biscoito do Hugo. Batata palha. Peguei biscoito creme crack. E agora, vamos pegar alho. Essas coisas assim. Fruta. O Hugo está aqui, ó. Descascando o... Descascando o alho. A gente vai comer lá na minha mãe. Vou pegar a batata. Faz o quê? Pegar fruta. Olha, gente. Vou pegar laranja. Está R$3,99. Para fazer suco. Vou ver se eu pego as mais... As mais laranjas, sabe? Olha como é que está nosso carrinho. Tem salada. Tem limão. Tem pera. Nossa, a pera deu tão barato. Se eu soubesse, eu tinha pego mais. Tem cebola. Laranja. Alho. Limão. Uva, que estava barato. E agora as outras coisas que vocês já viram. Enfim, gente. Vou almoçar na casa de mames. Que o meu pai está ali batendo dele. O Hugo foi para lá pegar macarrão. Que não tem. E é isso, gente. Ai, estou tão feliz. Comprar as primeiras coisinhas do Baby. Comprar a fraldinha. Depois vão faltar só mais algumas. R&N, né? Depois ainda falta muita coisa. Estamos saindo do mercado. Feliz, né? Agora estou feliz, né? Agora no final da compra. Nossa, o risão na cara. Gente, a compra surpreendeu? Me surpreendeu, não foi? Achei que ia dar muito mais. Mas... Ai, gente. Deus é bom. Deus é bom. Enfim. Chegando em casa eu mostro para vocês. Eu vou jantar lá na minha mãe. Mas chegando em casa eu mostro para vocês tudo o que compramos. E quanto que sai. Estou em casa, gente. Já estou em casa. O Hugo está tomando um banho. Eu jantei lá na minha mãe. Porque eu não tinha... Não tinha preparado comida. Porque eu saí cedo, né? Daqui de casa. Para ir para a consulta. E é aquilo mesmo, gente. Ela passou uma ultra daqui a 10 dias. Porque pode ser que o neném esteja bem pequenininho. E não dê para ouvir o coração ainda. E não é aconselhável fazer muitas ultras transvaginais também. É num único mês. Então, por isso que ela é... Tardou assim um pouquinho para... Daqui a 10 dias fazer. Depois eu vou voltar para ter realmente a minha primeira ultra, sabe? É... Fazer tudo certinho. Porque primeiro ela quer ver o neném. Enfim, gente. É... Quero mostrar aqui para vocês o que a gente comprou de supermercado. Olha, foram poucas coisas. Mas eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei. Começando por aqui. O Hugo gosta muito de Nugget. Então, ele pegou dois negocinhos de Nugget. Essas besteiras aqui, gente. Eu cortei tudo da minha alimentação. Eu não estou tomando nem mais refrigerante. É... Então, eu cortei, sabe? Eu não estou comendo. Mas ele comprou biscoito. E comprou Ana Maria. Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, eu estou comendo fruta. Nem Clube Social eu estou comendo mais, ó. Esse é o Clube Social. Eu peguei isso aqui para quando eu estiver enjoada. Ou para quando eu quiser beliscar alguma coisa e não tiver fruta. Creme Crack. Aqui tem batata palha. Aqui tem bisteca, que a gente chama de carré. E também compramos linguiça toscana. Porque não dá para ler. Está congelado. Aqui comprei duas peras. Que pera é caro, né? Mas até que saiu barato. Ó, comprei pera. Comprei um pouquinho de laranja para fazer suco. Quinta-feira eu vou na feira de novo. Então, comprei limão também para fazer suco. Tem cebola. E tem alho. Está vendo? Aí aqui tem ovo marrom. Comprei marrom porque eu nunca comi marrom. Tem açúcar. Tem essa salada aqui, que é o mix de folhas. Minha mãe comprou e eu comi lá no jantar. Eu só não gostei do alface roxo. Ele é super, super, super amargo. Se alguém já comeu o alface roxo e... Me comenta aqui para mim o que você acha do alface. Porque eu achei ele super amargo. Eu não consegui comer de jeito nenhum. Aí o Hugo pegou no finalzinho macarrão. Porque tinha acabado aqui. Pegamos também requeijão. Iogurte. Tem uva. Essa uva saiu barata. Compramos dessa vez dois engradados de água com gás. E compramos também, gente, para o Baby. Eu já quero fazer estoque. Porque, sabe, gente. Vai ser uma coisa bem carinha. Mas que... Deixa eu olhar para vocês que vai ser melhor explicando. Vai ser uma coisa cara. Mas que eu estou indo assim. Nas melhores fraldas recomendadas. Nos melhores... Eu estou começando, né. Eu não estou indo. Eu estou começando. Nos melhores lenços. Nas melhores pomadas. Nas melhores shampoos. Então, assim. Eu vou nos melhores recomendados. Quando eu fizer chá de bebê. Fizer chá revelação. Eu quero sim, gente. Fazer muito chá revelação. Eu vou fazer. Na real, eu vou... Chá revelação certo. Chá de bebê, eu já não sei. Entendeu? Mas, assim. É... Eu não vou ficar exigindo marca. Eu já vi muita gente. Muita gente. Sério. Eu vejo sempre no Facebook. Porque eu faço parte de grupo, né. Aí eu vejo sempre as meninas reclamando. Gente, são elas que engravidam e a gente que paga o pato. Porque, tipo... As meninas pediam, tipo... A fralda é... Pampers. Só que aquela... Premium. Que é caríssima. Quase 40 reais. Uma. Pedindo marca. Aí, além disso... Tinha que trazer... Além disso, tinha que levar lenço umedecido e pomada. Tipo assim. Pomada e pó gloss. E lenço umedecido, tipo... Hugs também. Tipo... Bem... Assim. Então, eu acho que no meu chá de bebê. Ou no meu chá de revelação. Ou nos dois. Eu vou querer... É... Que seja, assim. Do bolso da pessoa. Eu não quero obrigar a pessoa a levar alguma coisa. Se a pessoa não tiver condições de levar. Beleza também. Se ela quiser levar... É... Produtos de N. E tal, tal, tal. Vai ser aceito de coração. Sabe? Mas eu tô querendo fazer estoque. Eu comecei pela RN. Porque, assim. É o que vai ser mais recente também. O que é mais... Que vai acabar rápido, né? Porque RN acaba rápido. Então, pelo que eu vi. Usa, acho que, 166 fraldas RN, mais ou menos. Então, assim. É bem pouquinho mesmo. Depois, PNG, GG. Que é bem assim. GG, não. Extra G. Que é bem mais usado. Olha, gente. Quanto é que deu? R$158,00 e R$0,23. Eu achei que ia dar mais caro. Na real, eu já queria trazer logo quatro fraldas. Mas eu... Não, vou levar só duas. Na próxima vez que eu for, eu pego mais. Depois eu procuro também, se tiver em promoção. Vocês viram? Ela estava R$19,00. No Mercado Livre, ela estava quase R$30,00. Na Farmácia Venâncio, ela estava R$24,00. Ah! Compramos também isso aqui, ó. Redinha. É uma raquete de matar mosquito. Muito, porque... Ai, que susto! Meu Deus, não posso levar susto não. Ela estava desligada. Meu Deus, vou até deixar lá em off aqui. Porque, cara... Quase pulei. Quase pulei. E, gente, eu comprei mais coisa. Só que agora para... Para a minha proteção. E, gente, comprei esse repelente aqui, ó. O nome é esse aqui, tá? Se vocês estiverem interessada. Ele tem 10 horas de proteção. E, tipo, ele é muito bom, tá? Ele protege de contra dengues, com unha, zica. Tudo isso, sabe? Ele protege de tudo isso. O off não, sabe? Aqueles mais tradicionais. Então, eu preferi investir. Que foi a prima do Hugo que me falou. Muito obrigada, Thaís. Aí, eu comprei esse de 200ml. E... Ele, gente, saiu a R$95,00 na Venanço, tá? Mas... Pelo amor de Deus, gente. O que é R$95,00? É perto da saúde do nosso filho, sabe? Olha, gente, que eu comprei. Tá vendo? Leve 4, pague 3. Eu acho que esse é dos 100 primeiros dias. Eu não sei. Eu sei, acho que ele é pro iniciozinho, né? Eu tô comprando tudo do início. Aí, depois eu vou comprando pra mais pra frente. Porque... É... A validade também é muito importante, né? Eu vi a validade aqui, ó. 2021. Tá vendo? Então... É... Como tá pra nascer em julho. Eu tô comprando tudo de... Assim, mais próximo. Eu vi... Eu não sei se eu comentei com vocês. Mas eu vi que essa daqui... RN mais, tá vendo? É até 6 quilos. E eu tenho certeza, gente, que meu neném vai nascer super magrinho. Não assim super magrinho, mas tipo magra que nem eu nasci. Eu nasci com 2 e pouquinhos quilos. Então eu vou ter que comprar... Eu acho que eu vou comprar essa da Hugs dos 100 primeiros dias também. Porque dizem que é muito boa. Essa daqui eles falam que vaza. Mas... É aquilo, né, gente? A gente tem que testar. Em cada neném vai ser de um jeito, né? Mas eu vou comprar outras que vai ser o RN normal. Não, não é RN mais, tá vendo? Que é até 6 quilos. E eu vi que ela é bem grandinha. Então... Mas aí depois eu compro, sabe? Mas eu tô tão feliz que eu tô começando a comprar as coisinhas de pouquinho em pouquinho. Eu acho que assim vale mais a pena, sabe? Do que juntar um dinheirão. Sair comprando tudo de uma vez. Que aí se a gente ficar juntando sempre vai acontecer alguma emergência, sabe? Tem que comprar o remédio. Tem que sair. Então assim, eu acho que ir comprando aos pouquinhos é mais fácil. Mas, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí vocês acompanharam a minha primeira consulta. Tipo pré-natal. Mas assim, como eu expliquei, ela foi bem basicona. Porque ela primeiro quer ver uma outra. Então, realmente, meu pré-natal começa mesmo mês que vem. Mas ela já me deu, olha, a carteirinha de pré-natal. É assim que é a carteirinha, pelo menos, do pré-natal particular de lá. Ela anotou algumas coisinhas aqui. Outras informações aqui também. Mas pediu uma transvaginal e também um exame de sangue, né? E pra ver sobre hepatite B. E, gente, também eu fiz o meu beta. Que eu fiz o meu primeiro beta. Deu 702. Depois eu fiz um outro. Depois de quase uma semana. E deu 23 mil, eu acho. Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês. E assim, pra ver se tava evoluindo, né? E tá evoluindo bastante. O pessoal do Instagram tá ficando louco falando. É gêmeos! É gêmeos! Aí tem outros que falam. Olha, dizem que quando o beta é um pouquinho mais alto é menina. Mas, gente, eu tô sem saber o que pensar. Juro. Eu tô doida pra fazer a primeira ultra. Depois eu tô doida pra saber o sexo. Eu tô, assim, uma doideira só que tá passando na minha cabeça. Mas, tô muito feliz de estar vivendo tudo isso. Tô montando bem devagarinho, né? As primeiras comprinhas do enxuval do Baby. E já vi que teve promoção agora de lenço umedecido também. Então, já pedi pro comprar. Promoção é ótima, né, gente? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saia daqui sem clicar em gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. Estamos rumo a 100 mil inscritos, gente. Vamos bater 100 mil até o final do ano. Será que vocês conseguem, gente? Por favor, compartilha o canal aí pra todo mundo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é o SaelemPDN também, tá? E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!